É o do meu sentimento Você tá entrando na mente do maloqueiro Fico sonhando com o replay do nosso beijo Eu também tô com saudade do meu nego Ficou na mente o replay do nosso beijo Me chama, teu louco é do amor Pode ouvir tua voz, meu pé lhe arrepiou Me chama, aí pro teu colchão Tu sabe que pra tua boca não sei dizer não Esse teu beijo é tão bom Que deu água na boca, que coisa louca O jeito que a gente se encaixou É que teu beijo é tão bom Me deixou viciado, apaixonado Lindo, eu pirei no teu batom Esse teu beijo é tão bom Que dá água na boca, que coisa louca O jeito que a gente se encaixou É que teu beijo é tão bom Me deixou viciado, apaixonado Lindo, eu pirei no teu batom Você tá entrando na mente do maluqueiro Ficou sonhando com o replay do nosso beijo Eu também tô com saudade do meu nego Ficou na mente o replay do nosso beijo Me chama, teu louco é do amor Só de ouvir tua voz, minha pele arrepiou Me chama, aí pro teu colchão Tu sabe que pra tua boca não sei dizer não Esse teu beijo é tão bom Que deu água na boca, que coisa louca O jeito que a gente se encaixou É que teu beijo é tão bom Me deixou viciado, apaixonado Lindo, eu pirei no teu batom Esse teu beijo é tão bom Que deu água na boca, que coisa louca O jeito que a gente se encaixou É que teu beijo é tão bom Me deixou viciado, apaixonado Lindo, eu pirei no teu batom Esse teu beijo é tão bom Que deu água na boca, que coisa louca O jeito que a gente se encaixou É que teu beijo é tão bom É tão bom Filho, eu pirei no teu batom